A sexta-feira segue com muito calor e aquela sensação de abafamento. O dia começa com tempo seco em todo o estado, mas algumas instabilidades podem provocar chuvas fracas e passageiras em localidades isoladas no oeste e no norte. Poucas nuvens na região metropolitana, pela manhã faz 21 graus em Porto Alegre. E o tempo fica assim também no litoral sul, máxima de 30 graus em Rio Grande. Chance de pancadas durante o dia em Passo Fundo no norte, mínima de 19 graus. O sol aparece entre nuvens na região central, a máxima chega aos 34 em Santa Maria. E na fronteira oeste podem ocorrer chuvas rápidas, faz 33 graus em Uruguaiana.